oi pessoal eu vim fazer um vídeo hoje sobre coleção de orquídeas que acontece para quem está começando às vezes as pessoas pegam e compra de tudo sabe compra um monte de híbrido algumas espécies e não sabe o que quer isso acontece muito que no caso foi o meu caso né que acontece eu comprei muito orquídea e ela está estragando a florzinha não vai flore mais apodreceu então eu comprei de tudo no caso híbrido espécie tudo que eu achava de orquídea e comprando isso é bom para quem está começando quem quer ver flor às vezes até é mas chega uma hora que para quem não tem espaço que precisa de espaço para você ter suas orquídeas então você tem que focar em alguma coisa eu quero fazer uma coleção de den dobro a quero fazer uma coleção de espécies entendeu quando você faz uma coleção de espécies tudo que foi espécie vale a pena igual é demorou para alguém me dar esse conselho tem um orquidófilo experiente aqui na na cidade vizinha que chama presidente prudente que muitas das minhas orquídeas eu comprei dele é ele me falou uma vez assim foca em alguma coisa porque porque vai chegar a hora que você não vai ter mais espaço vai precisar de muito orquídea você vai vai querer ter mais então eu foquei em espécie mas por que espécie gente espécie que que é espécie espécie é uma planta que deus criou entendeu não tem tanto a mão do homem e até tem mas não é assim como dá pra você é colocar sua mão em variações e melhor bem melhoramento genético mas não é tipo híbridos artificiais no caso sabe igual isso aqui é um híbrido não sei o nome até ela tá murchando dois botões acabei perdendo tá vendo e esses dois aqui não tá não tá bom também ela conta muito bonita ó mas então isso aqui é um híbrido artificial não foi deus que criou na natureza tá vendo isso aqui já foi deus que criou pessoal é uma brutônia sanguínea tipo estamos acabando a flor né mas eu foquei em espécie aí você pega e foca em alguma coisa aí depois que você focou em espécie você pode ter um muitas 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 coisas para você é para você ter no caso né aí depois que eu pensei eu quero espécie aí eu foquei mais ainda eu as minhas preferidas ou hoje em dia são as pintadas no caso então eu quero muito ametistogloss eu quero muito aclande eu quero muito é intermédia tigrina gutata então essas quatro é as principais não quer dizer que eu não vou adquirir outras mas essas quatro eu quero fazer uma pequena coleção eu já tenho uma pequena coleção como você sabe de ametistogloss que eu tenho uma duas três quatro cinco seis essa essa é igual a essa no caso mas nunca ofereceu aquela muda ali então vamos ver o que vai virar então tem tipo 6 ametistogloss que eu queria não tenho várias também só não tenho a mudinha da água coisa que eu já tive mas acabou morrendo elas são muito caras eu tenho um algumas gutatas ó ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove então é a minha pequena coleção então eu tô focando em gutata como eu disse essa é é e tigrina e ametistogloss e a clã de porquê só as que eu mais gosto não quer dizer que eu não gosto mais das outras no caso é igual isso aqui por exemplo é uma lélia tenebrosa olha a cor disso pessoal então aí você fala você tem lélia tem algumas então para você ter uma coleção você tem que ter pelo menos é ó o que acontece tem inúmeras variações é tem trilabelo tem aquino tem aquino tem marginata tem flameada tem muitas coisas diferentes outra coisa as cores tem a tipo tem álbum tem a concolor tem cerulha então para você ter uma coleção você vai montando igual eu tenho o a clã de escura ali eu tenho a tipo eu tenho a alba então você tem das três entendeu adulta nem eu floresceu mas logo logo vai vai ter a clã de adulta aqui no caso né mas eu tento tipo eu tenho as três então eu tenho uma pequena coleção de aclã de eu tenho uma pequena coleção de lélia que eu tenho a alba tem o flameada tenho algumas coisas ali entendeu então você quer começar a coleção focar depois você pega começa a aumentar a coleção sempre compra plantas diferentes se você comprar iguais é tenta plantar tipo as duas juntas fica mais fácil igual a tenebrosa aqui por exemplo tá vendo eu tenho acho que é três ou quatro vasos dela eita mas tudo isso porque é uma ponta grande que eu acabei dividindo que ela ficou meio doente eu tive que dividir ela está florescendo valeu a pena igual isso aqui ó são duas granulosa tipo alice com venus tá vendo eu plantei as duas juntas ó já tá enraizando uma tá enraizando mais que a outra mas mas estão enraizando então e eu tenho mais mais algumas grana nós porque nós é uma planta bem a cara que você consiga quando você encontra uma barata é bom você comprar por que caso do preço se eu comprar uma grana nós é tipo 70 50 então você tem que pegar e focar você aí eu quero isso vou comprar igual isso aqui pessoal é uma com o nome de violácio tá vendo eu tenho três violácio tá bom já é uma pequena coleção elas estão aumentando tá bem viçosa ó ó ó ó ó ó as raízes tá vendo eu tenho uma que seria tipo eu tenho uma que seria alba estriata e eu tenho essa que seria tá só eu como catélea violácio mas as raízes são bem clarinha então eu tenho três pequena coleção de violácio e agora se tivesse só uma gosta que eu tentei a da catélea áurea no caso né só tem uma mas tá bom então pra você quer começar coleção coleção é isso você tem várias várias cores diferentes ó eu tenho essa forbesse eu acordo ela ela é meio esverdeada mas ela não é a alba a alba seria mais verde mas é uma cor bem bonita é que são três frentes nessa minha forbesse então às vezes muda de cor tipo assim uma 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 flor de um jeito fora de outro sempre parecida com esse padrão tipo mas tonalidades às vezes um pouquinho diferente então eu tenho essa no caso e tem a forbesse rosada tá brotando aqui ó então já tô começando a coleção de forbesse eu preciso tá alba que eu não tenho a alba ainda a totalmente verde que é linda demais tem a aura também tem várias cores então isso é uma coleção pessoal você pegar e de uma mesma espécie você ter duas três quatro quanto mais você tiver diferentes melhor então se você até até o 3 é diferente é ótimo tem uma pequena coleção o teu pequena coleção de vanda tá vendo já é uma coleção porque tem ó tem uma 78 diferentes ali entendeu então você focou você viu você viu que é diferente ótimo como eu disse tem água semi alba tem a obscenis tem tipo uma variedade enorme para você fazer coleção algumas são bem bem caras e até entre as tipos tem tem tonalidades diferente então o que eu tinha para falar para vocês basicamente é isso então você quer começar a coleção pessoal pesquisa ver as cores que tem ver o preço também que você comprar planta que é é uma fortuna e você vai fazer ai é muito cara e a planta tem que ser caramba porque é uma planta difícil conseguir mostrando aqui de novo pessoal e coisa mais linda então tem gente que foca em híbrido lá eu gosto de híbrido ó isso aqui é o híbrido ó como eu mostrei para vocês ó eu não lembro se eu mostrei nesse vídeo que eu gravei uns par de vídeos falando sobre isso para ver se consigo fazer deixar um melhor no caso né e ela não foi muito pra frente então a minha dica é é foco focar em alguma coisa você falou qual eu quero isso então é isso que eu vou ter eu tenho uma pequena coleção de cataceto como vocês já sabem ó então é foco foca 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 que vou que vai dar certo você vai ter sua pequena coleção e elas vão pra frente pelo preço às vezes vai ter que comprar mudinha que tem que normalmente espécie às vezes é caro você compra mudinha ela vai florescer pessoal demora dois três anos mas ela vai florescer não adianta você comprar mudinha e falar ai minha orquídea não floresce cada broto é um é uma significa que você está tendo sucesso cada broto que ela está brotando que é cada raiz nova ó ó as raízes tá vendo esse sucesso pessoal as orquídea tá gostando tá vendo ó plantada recentemente ó ó ó ó ó ó raiz tá vendo por quê cuidado pessoal você tá tendo cuidado a planta tá mostrando pra você que ela vai que ela vai pra frente tá vendo então é isso pessoal gostou do vídeo se inscreva no canal qualquer dúvida é só perguntar ó 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 Obrigado.